A gente precisa avançar também nisso, né? No último sábado teve início a campanha de vacinação contra a dengue em todo o Paraná. Aqui em Maringá, autoridades do município e também do governo estadual estiveram presentes na Secretaria de Saúde para dar abertura à campanha. Você acompanha as informações com Andréa Sacugawa. Uma vacina esperada por tantos chegou ao Paraná, primeiro estado brasileiro a distribuir doses gratuitas de medicação contra a dengue. Autoridades do governo estadual estiveram presentes em Maringá no último sábado para dar abertura à campanha na cidade. O governador em exercício, Adhemar Traiano, comentou sobre a política de combate à doença desenvolvida pelo poder público. Este é um grande exemplo que o governador Beto Richa, através da sua equipe da Secretaria de Saúde, tomou a iniciativa de, pela primeira vez, instituir uma política de combate à dengue. Ela hoje está na vanguarda das Américas, portanto, eu acho que é fundamental nós termos a consciência de que os paranaenses também, ao lado da decisão do governo, somem-se a esta luta, porque este é o grande objetivo de salvar vidas no nosso estado. A campanha de vacinação segue até o dia 3 de setembro, mas algumas pessoas já quiseram garantir a primeira dose, como fez o Emerson. Eu me sinto, assim, como eu estou no grupo de risco, acredito que eu me sinto privilegiado por estar recebendo essa vacina, assim. Porque, assim, como a gente vai estar imune, a gente vai ser um transmissor a menos, né? Se sente mais seguro? Com certeza, muito mais. Desde 2015, foram mais de 50 mil casos de dengue confirmados aqui no Paraná, sendo que 81 das 399 cidades do estado se encontram em situação de epidemia. Com a chegada da vacina, o objetivo é reduzir sistematicamente o número de pessoas contaminadas. A vacina será distribuída em municípios com maior incidência de casos de dengue em pessoas que tenham entre 15 e 27 anos. Dessa maneira, até o final da campanha, cerca de 500 mil paranaenses devem ter recebido a primeira dose. A segunda e a terceira dose, essa pergunta é importante, ela vai custar para o estado mais barato do que essa primeira. Porque a primeira, as doses já se encontravam no país e foram importadas pela empresa. A segunda e a terceira, nós queremos que o Tecpar faça uma parceria com essa empresa, porque daí nós conseguimos colocar o preço mais embaixo. Com relação ao impacto, nós esperamos uma redução significativa do número de óbitos, muito significativa, e dos casos graves da doença em mais de 70%. Vale lembrar que a vacina apresenta eficácia de 60%. No caso, se a pessoa for infectada, os sintomas serão amenizados. Por isso, a melhor forma de se prevenir contra a dengue é eliminar os focos onde o mosquito pode se reproduzir. A vacina não é a única ferramenta que tem que ser usada. A vacina vai complementar o controle ao vetor, o controle do vetor. Então, as pessoas têm que cuidar dos criadouros, não deixar água nos pratinhos, esse tipo de coisa, porque também a mosquita, ela transmite zika e chikungunya. Então, cada um tem que fazer a sua parte. É importante seguir essas dicas, né? Então, vamos lá.